68. Esse é o número de produtores rurais que tem propriedades em torno da Lagoa Nova em Linhares e dependem dela para irrigar suas lavouras e para matar a seja do gado. Só que por causa da seca que atinge a região e da antiga barragem que foi destruída em uma enchente, produtores tiveram que recorrer a outras alternativas para não ficar sem água. Tem produtores que teve que cavar valas dentro da propriedade mais de 100 metros para ir buscar água lá no meio da Lagoa, que é onde existia água. Foi aí que empresários de produtores rurais tiveram a ideia de fazer uma ação entre amigos para arrecadar fundos e construir uma nova barragem para ver se o nível da Lagoa volte ao normal. O que a gente pensou? Vamos construir um reservatório de água onde, por acaso, igual nós estamos passando agora numa seca drástica, maior da história, nós não temos problema futuramente com a reservação de água que nós teremos aí no espelho d'água de 1.700 hectares, uma reservação de 1,80m de água. Quer dizer, nós teríamos uma reserva para trabalhar um longo período. Para vocês de casa terem uma ideia da situação, o nível da Lagoa Nova já reduziu muito depois que a antiga barragem se rompeu. Isso há cerca de 5 anos. Hoje, olha como está a situação da Lagoa Nova. Ela já recuou mais de 100 metros. E há cerca de 90 dias, a Lagoa Nova não dá vazão para o Rio Doce por conta da seca. Com todos esses problemas, a Lagoa já perdeu 2 metros de lâmina d'água em um espelho d'água de 1.700 hectares, o que equivale aproximadamente 1.700 campos de futebol. Tristeza não só para os produtores, mas também para os turistas que viram o antes e o depois. Nós chegamos a ver a água batendo lá na beira dos pés de árvore, né? A gente chegava lá na beira dos pés de árvore, já saía das árvores e já ia direto para a água. A água muito clarinha, né? Muito lindo mesmo. Ver uma coisa dessa hoje é um sentimento triste, né? Muito triste mesmo para a gente. A barragem está sendo construída toda em concreto. Ela possui 2 metros de altura, 24 metros de comprimento e 5 metros de largura. A obra foi orçada em quase meio milhão de reais e já está na fase final. A previsão de conclusão é para daqui 15 dias. Mesmo com a construção da barragem, Antônio acredita que a solução não está somente na obra. É preciso chover. Essa lagoa só será possível de encher com fortes chuvas, fortes precipitações na cabeceira do rio Bananal que enche essa lagoa para a gente. 2 Obrigado.